O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar hoje a saída dele do PSL. A crise entre o chefe do executivo e o partido pelo qual foi eleito se tornou insustentável. Segundo aliados, Bolsonaro fará hoje uma reunião com deputados da sigla para anunciar a saída oficialmente. Um dos deputados do PSL na Assembleia Legislativa, Ricardo Arruda, falou sobre o assunto como acontece em Paraná. Olha, eu vou continuar sempre atuando, sempre defendendo o atual governo Bolsonaro. Até porque nós compactuamos as ideias dele, somos de direita conservadora, vamos continuar apoiando. Essa briga partidária, nós deputados estaduais não vamos nos envolver ainda nisso aqui. Até porque nada ainda está muito definido. O antagonista soltou a matéria, mas não está nada explícito, olha, vai sair na data tal. Vamos ver como é que vai ser essa saída. Eu acredito que vai ser uma saída harmônica, até porque o Bolsonaro, ele não vai querer dividir o grupo, ele precisa de apoio. O Brasil precisa de nós, de todos os deputados, federais, estaduais, que o ajudamos a ser presidente e ajudamos a derrotar a esquerda. Então, eu vou continuar minha pauta aqui, sempre de direita, sempre combatendo a esquerda e a corrupção e sempre defendendo o governo. Questão partidária lá na frente, vamos ver qual a posição que será tomada. Depois do intervalo em Maringá, consumidores reclamam do preço dos combustíveis. O Acontece Paraná volta já já.